Música Hoje, prepare a noite A energia toda vou querer gastar O Paulo bebe com habilidade E o Pedro começa a cambalear Quinhentos plantes no balcão A alegria vem junto com a emoção Não importa se é em laga Não quero sonhar, só quero completar Vamos preparar essa festa A gente não vai faltar E se o sol acabar O jovem pegadão e começa a tocar Sim, nós temos exposição Bebo com o barrigo, banca até cair no chão Valeu, o Vitor foi dragado Foi com o Flávio no supermercado Vamos preparar essa festa A gente não vai faltar E se o sol acabar O jovem pegadão e começa a tocar A gente não vai faltar Tira-se a festa E se ouvem pegadão e começa a tocar E se a gente não vai faltar Tira-se a vida E se a gente não vai faltar E se o sol acabar E se ouvem pegadão e começa a obter Vamos preparar essa festa, oi, oi gente, Deus não vai faltar E se o som acabar, o jovem pega a carne e começa a tocar Vamos preparar essa festa, oi, oi gente, Deus não vai faltar E se o som acabar, o jovem pega a carne e começa a tocar E se o som acabar, oi, 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 o